E agora parece que chegou o Asa Delta E o nome do Asa Delta é... Vários jogadores Oxi, Asa Delta de vários jogadores Ah, agora vai aparecer o nome Tragão Lendário Então galera, resumidamente Esse Asa Delta vai caber você e todo o seu squad, entendeu? Só que eu não sei como funciona E se o seu squad estiver de Asa Delta também? Que eu imagino que só dê pra eles ficarem junto com você se eles estiverem sem, né? Ou não? Eu não sei como funciona, eu tô curioso E uma UMP, mano, sete dias Essa daqui era atributada, será que ela tem atributo? Não, esse é um atributo Essa UMP aqui, a versão atributada dela é bem forte Ela dá alcance e velocidade de disparo Então a VSS E é isso, deixa eu pegar esse dragãozão aqui Eu vou excluir essa caixa, excluir isso e pronto Galera Caralho, não vai dar não, segundo minhas contas aqui, chat Caraca, que merda, mano Não vai dar pra gente pegar não Ah, droga Caralho, vou ter que recarregar, tropinha Vocês querem que eu recarregue e pegue, mano? Pô, na moral, eu tenho o Asa Delta do barcão, pô Se for pra usar outro Asa Delta, eu... Né? Prefiro o barcão Caralho, meu chat só quer me ver duro, viando Vocês querem que eu recarregue? Sim, sim, ninguém fala Não, Freitione, precisa recarregar não Vai gastar seu dinheiro com uma parada que você não vai usar Mas todo mundo, sim, sim Beleza, chat? Beleza, cara Maldito homem que acredita no homem Tá, vamos fazer a conta 100 agora Depois deve ser uns 200, então 300 Depois mais uns 300, sei lá Uns mil diamantes Mil diamantes? Vocês acham que vai? Vou comprar mil, hein? Não tô conseguindo comprar não, chat Tá aparecendo, aguarde um momento Aqui O que será que isso tá acontecendo? Eu clico pra comprar Aguarde um momento, aguarde um momento Agora eu acho que foi Nossa, mas agora vai bugar tudo, né? Ah, não, foi Gente, se eu pagar, será que... É porque eu cliquei muitas vezes Será que vai cobrar 50 mil reais? Não vai passar? Será que passa? Tô preocupado Paguei Carregando, carregando infinito Ok Beleza, cara Beleza Deu negado, chat Processo completo Sua compra foi realizada com sucesso Caralho, moleque Calma aí Eu vou ter que relogar o meu jogo Por conta que... Não, vou não Eu achei que pelo fato de eu ter clicado várias vezes Ia bugar o jogo Mas não deu problema, não Tá, vamos lá Pegar esse dragão miserável Caro que sua peste Tentar Espero que dê, né? Paraquedas Agora eu vou pegar o espólio, né? Óbvio Espólio Ih, peguei a maior toque, hein? Chat Vem, dragão Caralho, mano Caralho, mano Não há pampers Esse dragão aqui, velho Ai, 70 conto, velho É mais fácil ter filho Aí, tropa Não joga Free Fire, não Faz filho, pô Pelo amor de Deus Se for gastar Pô O CLT Trabalha O mês todo Para comprar essas bombas Que não consegue uma skin de dragão, velho Olha lá 70 conto, cara Que dragão, filho da rapariga Asa delta de vários jogadores Tá aí, ó Pegamos Agora eu vou usar infinito também Não tiro nunca mais O negócio deve ser grande, hein? Lá ele Acabei quatro bonecos Olha lá como eles vão atrás de você, chat Vocês vão na frente ali O capitão do navio E os amiguinhos vão tudo atrás, ó É você na frente E os seus amigos atrás Vou equipar Equipou, né? Boa É isso, tropinha Deixa eu colocar uma roupa aqui Para jogar um CS, mano Pode ser essa daqui Essa roupa aqui é de cria Não equipou a roupa, não, é? Essa roupa aqui é de cria, mané Calmou Personagem, tudo certo Blá, blá, blá Zeramos, né, galera? Ah, você tinha falado Alguma coisa do evento Para eu coletar Eu acho que eu já coletei já, galera Coletei tudo que tinha para pegar Tem umas paradas aqui A arma tributada Caralho A N94 Ah, dá para trocar várias vezes, moleque Vou pegar, mano Ela vem a N94 E a UMP Velocidade de disparo e precisão Eu estou tentando pegar elas permanente Eu vou trocar tudo Máximo Ô, louco Só dá para trocar uma vez Tá, pelo menos peguei a UMP Mais sete dias, né? Caralho Só dá para jogar uma vez, tropinha Para equipar E jogo mão de vaca, velho Que isso? Isso não existe, pô Aí a recarguinha Ah, que bonitinho Gostei desse cabelo Vou equipar Esse cabelinho aqui ficou massa É bom de recarregar Que a gente pega essas paradas, né? Que isso? Token lendário Coleta tudo Boa Isso daqui é o que? Panela? É que panela feia, velho Meu Deus do céu Horrível essa panela aqui Equipei Gosto de coisa feia Vambora Ah, ficou bonitinho, né? Só tem que tirar a mochila Para não mostrar no lobby Porque senão vai aparecer na partida Fica muito feio Moda Coloca essa máscara aqui GG, velho Vambora Aí, ó Porque a máscara preta Ela fica pegando por trás do cabelo, né? E fica meio que dando uma bugada É isso Chat, vou esconder a tela um minutinho, tá? Para não cair com esse estrelador chato, mano Porque senão Nossa senhora, galera Não deixa a gente em paz, né? É uma partida O Freitone jogando E sete estrelador Parece até que é a sala personalizada Aí, mano Estraga a experiência Até para eu que estou jogando ali Quero cair com uma galera legal Uns aleatórios E o bom de jogar CS no início É que se eles não conseguirem cair na minha partida Eles não jogam mais, né? Porque eles vão ter que quitar Enfim, ó a merda, né? O cara para me telar no CS Ele tem que ter muita força de vontade Mas vamos dar uma aguardada aqui Enquanto isso Eu só podia postar um stories, hein, mano Divulgando a live Né não? Na última eu nem postei nada Deixa eu ver Aqui tem um balãozinho subindo, cara Olha isso Tem balãozinho subindo na minha foto Isso é um filtro ou é porque é meu aniversário? Será que é meu aniversário? Eu não estou sabendo, mano Subiu um balão Vou postar mais nada Eu também desanguei Bora, Timão Boa Malu cai com o Hitler Hitler com o R, mano Que viagem é essa? Nunca vi um Hitler com o R Criado isso tudo Olha Que perigo, meu Deus Hum, quase que eu fico vivo ainda Dá para salvar, Timão Vem motoboy Motoboy nem é do meu time Cadê o dois? Caralho, a Renunes está viajando também, hein, Renunes? Quem é que está com a cola ligada? Tem alguém do meu time com a cola ligada Doidinho para dar um xingão em alguém Quem mandou bandeirão? É louco? Ah, tropa Isso daqui é coisa de emocionado Mandou bandeirão no primeiro Vou espancar Vou espancar A frente onde ativou o modo angelical Olha as minhas orelhas angelicais Oh, bonitinho Gostei desse chapéu Maneiro Fofinho, né, velho? Skin feia do cabroco É por isso que eu estou ficando gordo Porque eu leio umas paradas dessas E eu engulo Ao invés de responder Manda um salve para a pratinha 2 E depois passam a estragançar sua irmã Eu dei o salve Vai tomando Manda bandeirão aí Seus botequinhos Ruim Seus botequinhos Botequinhos fracotes Ai, era para passar voando, velho Tá bom também Tá bom que eu não morro Dá para subir não Estou sem gelo Mata ele aí, time Tá no gelo aí Ah, ele está trancado, é? Vai tomando, calai É o Freitione Triple kill Fala dele Deixa eu colocar essa extensão aqui em cima Senão o meu celular vai ficar descarregando toda hora Fica aqui Vambora, chat Daqui a pouco eu vou jogar uma ranqueada, hein E eu vou puxar uma ranqueada em squad aleatório, chat Para ver como eles ficam lá no dragão Para ver a reação deles também, né Eles vão ver o dragãozão do Freitione Vai ficar doido Bora Mano, deixa eu dropar uma cenoura aqui Estou com duas cenouras nas costas, mano Lançar chamas, velho Lançar chamas, velho Moleque, aqui acabou Não vou nem relar kit Rapaziada, esse jogo acabou? Ai, perdi meu waterkill, velho Que isso Oxe, do nada Eu mato aqui, velho Meu colete 3 Ah, bom Ressortir o EP para todos Moleque, se eu não tivesse em live, mano Eu ia ligar essa call e ficar fazendo vários efeitos sonoros sinistros aqui, mano Porque eu tô em live, né Eu não quero perder espectador Os caras acham que eu sou doido, tá ligado Toma Clipa aí, cara Achei fácil Vai tomar bandeirão, motoboy Toma Freitione Da asa Um anjo do céu Ah, ele se matou Ah, não quis ver o emoji De quem é o bandeirão? É da Jade? É a Jade que tá mandando esse bandeirão de guilda, né E ela que tá viva Cadê? Calma aí, velho Prioridades Ai, não era ele não, chat Tá logo morrendo a faca Cala a Jade aqui, ó Toma Toma, Jade Ruizinha Você é boteca, sua ruinzinha Fica mandando bandeirão de guilda aí pra nós Desmerecendo o meu time Tá de brincadeira, é, parceiro? Nossa, tinha Mac 10 aqui Eu tô jogando de MP5 Será que tem UMP também? Caralho, tem UMP, mano Tem tudo Por que eu tô jogando de MP5? Ó o cara, mano Retribuindo o meu Amanak Shamaná O meu Amanak Shamaná O meu Amanak Shamaná Achei ele ficou com medo agora Será que é pagar de doido aí? Vai encontrar um mais doido que ele Não, você não tem graça Eu quero a Jade Você também não Cadê a Jade? É o Rei Caveira Warter Kill Franchones Vai tomando, caralho Vai tomando Aulas Fica mandando bandeirão de guilda aí No primeiro round, velho Tá pensando que é o quê? É Varsia, é? Quantas kills do pai? 14 kills, chat Tava fácil, né? A verdade é essa, mano Ninguém ali tava trocando, não 5 bui a seguir Caralho, nem Noé carregou tanto animal desse jeito Barbaridade Esconder a telinha Vambora, amor Chuva de like Chuva de compartilhamento Somos mais de 16 mil pessoas simultâneas Então compartilha a live Chama aquele seu amigo boteco Erra rude Que você só joga na ranqueada por dó Que se fosse por talento Você escolheu outro Mas ele Você gosta dele Então chama ele pra live também, rapaz Apresenta coisa boa de qualidade Pro seu amigo Oxe Fala que é o Freitiones, né vida? Cai com quem? Primo MDzinho Vera e Kit MST Caveira MST Caveira Kawan Kawan vai tomar um pau Telador Caramba, mano Eu pergunto Eu tô cheio Trapa, vamos iniciar uma partida agora Fechou? Então deixa muito like Tá ligado? Começando a live agora Daquele jeito Então sejam muito bem-vindos Vou iniciar um CS agora, hein? Derrubei um João Derrubei um João Vem Kawan, seu ruizinho Ah, sem catar nada Sem catar nada Para de correr Com a catana na bunda Vem Kawan Eu entusso o ruim Para de movimentar Igual um cachorro Ah Tá bom Eu moro Eu moro Eu moro Caraca, mano O cara pegou uma catana E fica correndo Para lá e para cá, velho Telador estúpido, mano Que raiva que eu tô nesse maluco E aí, tropa Quem estiver assistindo a live aí Dá uma baixada no volume aí, mano Tá dando maior retorno Na moral Se vocês puderem dar aquela moral Aquela engajada aí, velho Opa, obrigado Faz a boa pra nós Ah, o Kawan é muito telador, viado Para de jogar Ô, Kawan, na moral Vou ficar tristão com você, velho Se você ficar me aloprando no CS desse jeito Eu não vou mais falar com você, não Vou te bloquear no Insta Eu dou uma moralzinha pra você Porque você é um telador legal Mas você tá sendo chato, viado Vai ficar me telando, né Cara, nem Eu nem Nem tava me mexendo Ele veio, me deu um teco E saiu, filho de uma rapariga É que sou horrível Vem briga de deserto aqui, o Itú Vem Vem Calma aí Achei fácil Deixa eu matar esse boteco aqui, ó Caralho É pior sense de águia, mano Nunca mais eu pego Pode deixar, chat Precisa falar nada, não Fica tranquilo que eu não vou pegar mais, não Vou jogar de SMG agora Se você tá ligado de SMG, o pai regaça, né Aí, ó Mac 10 Plow É doido, velho Deu um capa de águia Arrepreendido Sense ruim Mas, pô, também tem que acertar toda hora, ué Mil acertos, dei um elogio Um erro, mil críticas Deixa Achei que tinha um cara no drop Ô, louco Como esse cara não caiu Valeu, ô, cachorro Caralho Como ele não caiu pra mim, chat Ah, que isso, troca Ó, louco O tiro pegou em mim Me ajuda, mano Irmão, eu não tenho gelo, irmão Calma aí, tio rila Boa É o caô? Pode deixar, tropa Pode deixar comigo Morri Salvou, salvou, salvou Já vou parar de brincar com esse cara, mano Aí, ó Morreu Achei fácil Fraco Senão ele vai ficar clipando E postar naquele tiktok derrubado Cansado dele Kawan Vai ficar postando tiktok Toda vez ele posta lá Ainda mais quando eu falo alguma bobagem assim Que ele sabe que dá engajamento Ele me mata Eu xingo ele Ele posta Ô, freitas Esse freitas é chorão Eu não sei o que virou nesse freitas Na hora que eu dou um pau No Kawan Ele não posta, mano Quando eu dou um pau nele Mas também quem vai querer postar apanhando, né? Valeu, meu parceirinho Deixa eu evoluir aqui a minha Bora amassar esses caras aí, velho Achei que era uma cabeça aquilo ali Mas a bagaça tá no bolso Joãozinho FPS mandou 5 reais Salve freitas Pode dar uma moral Se dá uma parede aqui essa vez de nada, velho Valeu, mano Esse moleque aqui é da hora, velho Quem é esse moleque aqui? É o Prímulo Moleque é gente boa, velho Ficou me curando Eu gostei dele Ninguém vai matar o Prímulo, não Mas a bagaça tá no bolso Gato da Amanda mandou 5 reais Fala freitas Sabe que nois é irmão, né, cara? KKK Valeu, meu parceiro É o Kawan? Vem, Kawan Que você vai tomar um pau agora Eu vou salvar, hein Pode cancelar ruim Tem erro, não Ô, louco, tropa Tremi Tremi, tremi, velho Caralho, o Kawan Tava espancando, velho A da droga A droga, mano O cara já tem um vídeo completo, velho Amonetizado pro TikTok Aí é foda, pô Maluco, eu vou te bloquear no Instagram, velho Ô, eu respondo o Kawan Dou uma moral pra ele, tá ligado? Ele manda mensagem lá, eu respondo Todo bonitinho Pra ele ficar vindo no CS Me ter lá na primeira do dia E ficar batendo na minha cara, pô O motor do Opala nem acendeu ainda Canalha, por que não tem lá na ranqueada? Bate de frente comigo na ranqueada Mais tarde Sempre apanha, né? Aí ele arrumou estratégia contra mim, chat Só me ter lá na primeira do dia agora Pra me dar uma pisa Moleque Calma aí, eu quero ir o X1 com você, mano Vem aqui, vem aqui Eu e tu aqui Aqui, ó Vem Vem que eu vou te dar uma pé Já vai tomar um botadão Ah, tá todo mundo aqui, velho Vem agora não, velho Vai, X1 Ah Tô manhaca nesse CS aqui, mano Tô manhaca, velho Como é que pode jogar bem num round E jogar mal no outro? Não tem constância, chat O cara não consegue ser bom As duas partidas Cara, eu tô manhaca Pode Eu não sei o que eu fiz pra merecer isso Dor Dor É apenas o que eu posso dizer Eu estou sentindo dor, mano Caralho É aquele ditado, né? É pra apanhar e ficar calado Tamo perdendo E eu nem posso falar nada, mano Que eu tô jogando mal Não vou jogar mais de Mac 10, não, cara O Mac 10 tá ossado Eu tô derrubando ninguém Eu dei um capa no cara ali Arrancou 17 de HP, ué Pelador, mano Caralho O cara só abriu a mira e fé Ó a bomba, moço Morreu pro gás Morreu pra bomba Escolhe É no pé ou na mão? Eu não tinha nem o que fazer, coitado Ai, caramba Deixa eu pegar uma outra arma aqui O que temos? O que temos pra hoje é saudade Pior que as armas estão podes, ó Ou é o Mac 10 ou é o MP5 Ah, eu vou dar mais uma chance pro Mac 10, mano Não vou jogar no MP5, não Valeu, Jota Um abraço, irmão Um salve pro pessoal Mano, não ouviu o que ele falou no chat Alguém consegue me falar aí a cidade? É porque o LivePix pra mim fica muito baixo Não sei porquê Deve ser configuração Ah tá, achei que ninguém tava vendo esse cara aí Preciso de gelo, mano Pior que ninguém tá aqui, ó Oxe, o Balboa X é dentro? Valeu, valeu, meu relíquia Peguei logo uma Balboa X, chat Toma, seu canalha Caralho, meu K1zinho tá na versão Prime hoje, hein, mano O moleque tá num dia abençoado, velho O cara não morre de jeito nenhum, chat Cinco bonecos em cima dele Ele não cai É, calma Mas você aproveita, tá Que eu tô Na hora que eu aquecer aqui Já era pra você, irmão Você sabe que você é meu fiote Você é meu fiote, mano Cara, e nem de Balboa X, galera Eu falo que eu sou ruim de Balboa Mas a Balboa X, cara E nem com ela eu consigo matar O bagulho dá três tiros, mano Plou, plou, plou E eu não derrubo os cara Impressionante Vem que eu tenho suporte Vem que eu tenho suporte Pega ele, meu suporte Pega ele, meu suporte Eu tiro Peito Dá peito Dá peito Não corre, não Você não corre, não É pra apanhar ele ficar calado Vai tomando Manda um bandeirão de guilda pra ele Asa do anjo arcanjo aqui, ó Miguel Miguel, o anjo da guerra O anjo da luta, mano Toma É pra apanhar ele ficar calado Dropa kit, doutor Boa, bandeirão de guilda É isso aí, irmão É pra apanhar ele ficar calado Quero ouvir um pio Chora não, chora não Três sats, pô Não foi um, não foi dois Foram três Três sats, mané Eu tomo dois peitos na ranqueada E morro pra essa arma, velho Aí, na moral, parceiro É por isso que o meu link é design-med Porque eu tô design-med desse games aqui, mano